Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado a todos vocês por terem vindo. O que aconteceu ali? Ali, aqui, velho. O que foi? Oi, tudo bem? Obrigado a todos vocês por terem vindo aqui. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente vai precisar conhecer o pessoal, né? A gente não conhece. Obrigado. Vamos conhecer o pessoal. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Tainá. Tainá, você veio com quem? Ah, eu vim com o meu pai, com a minha madrasta. Cadê o pai e a mãe? Ah, tá aqui. Tá muito ruim? Não, tá, tudo bem. Mas o que que é? É CC? Não, não. Não é? É cocô? Vê se eu pusendo cocô. O que que foi? Tudo bem, então? Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Obrigado pela presença. De nada. De nada. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? É Garnier? É Pantene. Pantene. Você é bom, hein? Obrigado, viu, pela presença. A gente já conversa, tá? Ai, isso também. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? É Alessandra. Alessandra, você veio com quem? Eu vim com meu sobrinho e um amigo. Um sobrinho e amigo, cadê? Ah, estão ali, tá. Meu amigo tá aqui. Ah, o amigo tá aqui também, tá. Legal. Obrigado, viu? Tudo bem o seu nome? Lagartixa. Mas qual que é a graça, pô? Ué, normal, né? Mas qual que é a graça? Não, não pode rir, velho. Não. Não, não entendi nada. Porra, nome tão... E seu sobrenome? Ticha. Mas qual que é a graça? Ué, vocês estão falando, mas você é famoso nas redes sociais, não é? Eu sou, tenho o Instagram. Instagram, qual que é o seu arroba? Lagartixa.ticha. Ah, lagartixa.ticha, tá. Você veio com quem, ô Lagartixa? Eu vim com a minha esposa. Ah, cadê a esposa do Lagartixa? Tá, qual que é o nome da sua esposa? É Suelen. Suelen do quê? Ticha. Suelen Ticha. Suelen Ticha. Suelen Ticha. Não, mas não sei por que o pessoal tá... Qual que é a graça? O meu pai que escolheu esse nome. É, então, tem um motivo, né, porra. Você tá casada há quanto tempo? Vai pra quatro anos. Quatro anos, legal. Naqueles momentos mais íntimos, quando você tá com a Suelen, ela te chama como? Vai, Ticha. Lagartixa? Não, vai, Ticha. Ah, Ticha. Ah, o Ticha. Sabi nas paredes, né, Ticha? Você tira uma foto com a gente? Pra postar no Instagram? É. Você já que você é famoso? Você tem que marcar lá no Instagram. Tá, vai marcar, mas aí você marca a gente lá, porque você é mais famoso. Inverte com ele aqui, ó. Vem cá, pra gente tirar uma foto. Vem cá. Vem sair na foto aqui, ó. Você tá dando apoio. Vamos sair lá, ó. Obrigado, Ticha, pô. Obrigado mesmo. Vem tirar a foto aqui, ó. Obrigado, Ticha. Obrigado mesmo. Marca a gente. Obrigadão, viu? Vamos continuar o show aqui. É, porque esse nome é até comum, né? É comum, é. Não sei por que o pessoal tá falando. Lagartixa é comum. Hã? Ticha. Ticha. Ah, tem outro aí? Ah, olha só. Mas é Ticha é nome ou é sobrenome? Sobrenome. Ah, e o nome mesmo? Lagartixa. Lagartixa, falei. Ah, vocês são irmãos? Não, não, porque é nome, né? Você chama... Não, ele falou Ticha é o sobrenome. É Ticha também? Por isso, é. Sim. Mas ele é fake. Ah, você... Não, não é fake, né, irmão? O dele é lagartixa.ticha.ticha. Qual que é o seu? Eu sou verificado. Eu que sou. Mas sabe que é... Mas que nem Silva, cara. Quanto Silva tem que é... Mas olha lá, o perfil é meu. Mas qual que é o seu perfil? Arroba o quê? Ticha. Arroba a Ticha. Isso é diferente. Não, verei. Isso é diferente. O dele é lagartixa.ticha.ticha. Se tivesse oficial aí, eu já ia... Desconfiar. Minha esposa. Ah, sua esposa. Qual que é o nome dela? A da Ujizki. O quê? Ticha. Tá vendo? Ah, tá. É a mesma coisa. Faz isso. Deixa eu só ligar aqui rapidinho. Tudo bem, querido? Tudo. Seu nome? Samerson. Samerson, é a primeira vez no show? É. Tá gostando? Porra. É gostoso, né? É bom, né? É. Legal. Você veio com o quê aqui, ó, Samerson? Com a minha esposa. Com a sua esposa, né? Você trabalha com o quê? Eu sou assessor. Assessor, né? Funcionário público. Ah, legal. Obrigado por ter vindo, cara. Pô, obrigado mesmo, assim. Foi um prazer. Assim, muito bom ter você aqui. E, assim, só soltar aqui pra eu continuar o show rapidinho. Não, só continuar o show aqui. Obrigado. É bom, né? Bom. Depois eu te... Com o cheiro do quê? Não sei. Perfume bom. É bom, né? Importado. É. Depois eu te falo. Mas não pode passar muito. Você sai na rua com esse perfume. O pessoal vai te parar pra te perguntar. Vocês gostam disso aí, né? Pra te perguntar que perfume que é, tá? Depois eu te conto, tá? É segredo. Não pode contar pro pessoal. Senão vai sair todo mundo com o mesmo perfume. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Paulo. Paulo, né? Primeira vez no show? É. Tá gostando? Tô. Vem com quem, Paulo? Não sei. Com quem? Vem com os amigos. Tá gostando do show? Não. É estranho esse, Paulo. Tô. É a primeira vez, né? É. Já tinha vindo antes? Não. Não, né? Seu nome? Marcelo. Marcelo, primeira vez no show? Não. Não, já tinha vindo, né? Não. Não? Você veio com quem? Vim com meu noivo. Ah, legal. Você gosta dele? Não. Vai casar? Não. Tá filmando, né, noivo? Obrigado por ter vindo, viu? Meu cheiro é bom? Ele falou que é bom. Não. Não. Ah, uma bosta. Não entende de perfume. Tudo bem? Qual é o seu nome? Mayara. Mayara. Mayara, vem com quem, Mayara? Com a minha irmã, meu cunhado e meu namorado. Ah, vocês são de onde? De Interlagos. 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 Lá onde tem os negócios de corrida, lá, né? Isso. É um transtorno lá, às vezes, né? Bastante. Pergunta. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. É uma pergunta ridícula, né? Eu faço só para saber mesmo. Então, cinco mais cinco? Dez. Dez. Levanta as mãos assim para o pessoal ver. Traz mais para cá. Eu vou passar assim que você conta. Só para a gente ter certeza que está com dez mesmo. Tá, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Depois do dez. É o onze. Você tem onze dedos. Você tem onze dedos? Não. Você tem uma vantagem se você tem onze. Você tem dois a mais que o Lula, viu? Essa é uma vantagem que você tem. Eu sou lá de Interlagos, conta assim que nem você. Não sei. Não sei. Aprendeu isso aonde? Você aprendeu isso. Eu lembro de ter aprendido na escola. Na escola. É, aprendeu bem. Tudo bem? Qual é o seu nome? Karina. Karina, eu vi que você ficou meio assim, atordoada. Ah, é? Está errado? Estou meio agoniada, não é, Karina? Você veio com quem, Karina? Com a minha amiga. Cadê sua amiga? Cadê a amiga da Karina? Cadê minha amiga? Cadê? Amanda? Está aí. Está por aí. Vamos embora. Você mora em São Paulo também? Sim. Que lugar? É, Santo Amaro. Santo Amaro é melhor, não é? Está pertinho ali, não é? É. É. Mas sabe contar melhor em Santo Amaro do que lá em Interlagos, não é? É. Levanta as mãos assim. Você também tem 10, não é? Sim. Tem. Tá. Conta para a gente, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bete, 8, 9, 10. Pelo menos tem 10, não é? É. É, está certo. Falei, o pessoal de Santo Amaro é melhor que o pessoal de Erlax. Não. Você contou 11. Que nem, por exemplo, dela estava errado. Muito errado. Faltou o quê? Bete. 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 Hã? Bete. Ela. Bete. Bete. Depois do C. É, que nem a Branca de Neve, sabe? Mas esse número não existe. Existe sim. Fala para ela onde aprende lá em Santo Amaro. Na escola. Santo Amaro, a gente ensina isso na escola. Porque a Interlagos está difícil. Mas esse número não... Por exemplo, a Branca de Neve. Sabe quem que é? Sei. Claro, essa fábula até é antiga. Sim. Tem uns anõezinhos assim do meu tamanho. É. É. Tinha quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete. Bete, anões. Bete. Mas esse... Não existe. A sua Branca de Neve tinha quantos anões? Conta aí com a sua mão. Vai. Faz assim. Conta lá a sua Branca de Neve. Ela tinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Oito anões. Errado. Está errado. Muito errado. Ela não sabe quantos anões. Nem sabe. Sabe. Até o James Bond, que é aquele que tem o... O espião famoso. É o zero, zero. Bete. Bete. É, zero, zero, Bete. Você está certo, vai. Zero, zero, Bete. Vamos lá, então. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Angélica. Angélica. Você veio com quem, Angélica? Com meu marido e a minha enteada. Tá, cadê o marido? Ali. Ah, tá, o que sobrou aqui, ficou lá na plateia, né? Tudo bem? Seu nome? Karina. Você veio com quem, Karina? Amigos. Com quem? Amigos. Amigos. Cadê os amigos? Ah, tá ali. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quantos dias tem a semana? Sete. Conta. Sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. São sete? Tá faltando um, não tá? Tá. Depois da quinta é o quê? Não sei. Ah, você também não sabe. Quais são os dias da semana? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Não. Bugou também, então. Bugou. 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 Mas posso falar, André? Eu acho que isso daí é mais a coisa da hipnose, assim. Hipnose que faz esse negócio com a gente. Concorda? Não, né? Tá certo. Vamos lá. Não aconteceu nada, né? 3, 2, 1, olhos abertos. Todos, olhos abertos? Tem o... Tudo bem, irmão? Eu vou lembrar o nome. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Gabriel. Gabriel. Você veio com quem, Gabriel? Vamos lembrar. Amigos. Cadê? Cadê o pessoal do Gabriel? Está ali. Legal. Irmão, só presta atenção aqui. O show é de hipnose, não é de dança. Você começou a dançar na música. Atrapalhou o show, entendeu? É hipnose cômica, né? É hipnose cômica. Não dança cômica. É. Tá? Desculpa. Tá bom, senta. Tá desculpado. Tá desculpado. Porque é normal, a gente solta essa música pra vocês se divertirem, na verdade. Mas, às vezes, a pessoa fica com vontade de dançar, mas não pode. Essa é a realidade, que não pode dançar. Só que a pessoa quer dançar e atrapalha. Isso atrapalha muito o show, entendeu? Não pode... Não, não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Pra mim, você errou aqui. Eu vou ter que te colocar de castigo, irmão. Vai lá, Sani. Porque não dá certo. Segura aí, Sani. Dá a mão pra ele lá. Vai lá. Que não dá, velho. Não dá pra continuar assim, atrapalhando o show. É, você tá bem atrapalhando, viu? É, não, você tá sentado a onda aqui. E é uma dança diferenciada, hein? É, diferenciado. É. O que que é? Ele tá apertando minha boca. Quem que foi? Foi você, Lagartixa? Lógico que não. Mas isso não. Você veio com quem? Com meu sobrinho e meu amigo. Palhaçada. Vixe, palhaçada isso. Ela também apertou a mim. Ah, apertou das duas. Você apertou as duas? Não. Eu senti aqui, assim, você fazendo assim. Não pode, né? Nem te conhece. Nem conheço, eu não tenho intimidade com você. Peraí, vamos conhecer, então, o seu nome? Raquel. Raquel, você veio com quem? Com meus amigos lá. Os amigos, tá lá, legal. Fala aqui, não pode pedir o seu nome. Ariane. Ariane, você veio com quem? Com meu noivo e com a minha família. Com o noivo e você fica beliscando aqui? Pessoal? Ou você não beliscou? Não. O que que é? Me beliscou. Mas beliscou também? Seu nome? Me beliscou. É Quênia. Quênia. Você veio com quem? Com meu marido e meus dois sobrinhos. Putz. Tá, deixa eu conhecer aqui. Seu nome? Lagartixa. Ah, lagartixa, é mesmo. É o lagartixa. Seu? Laís. Laís? Foi ele ou não? Foi. Ah, foi ele? Foi lagartixa? Os dois lagartixas estão beliscando, cacete. O que que é? Deselegante. Deselegante, né? Palhaçada. Muda de lugar aqui, ó. Senta ali, ó. Senta ali pra não ter problema. É, pra não ter problema. Porque vão te beliscar. Aí ninguém belisca. Ali ninguém belisca. Não, que o pessoal... Ó, inverte aqui. Não, tá bom. Ah, ah, ah. Sem luta corporal. Que bom que eu vou dar na caratela. Não. Não, não pode, né? Fala pro Jorge mudar de lugar. Você é casado. Seu casado não é, tá ali. Ô, Jorge. O que que ele... Lagartixa. Ah, lagartixa. Não, é preciso que o Jorge o cacete... Eita, imagina, ele é louco agora. Muda na sua... É, não é porque você é famoso, né, meu? Não é porque... Dá uma de Neymar aqui, velho. Pelo amor de Deus. Olha que eu tava sentando. Ah, quando você tava sentando, ela beliscou. Sabe por quê? Ela tem onze dedos. Você não percebe. Tem onze dedos só pra beliscar. Décimo primeiro. Vai lá. Vai, ela faz isso. Não. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. O que é isso? Não. Não. Agora fudeu. Acabou. Agora acabou. O quê? Foi mal aí. Foi bem mal. Não, não fui eu, né? Não, não foi. É culpa de quem? Por que você veio dançar de novo? É um show de hipnose, meu irmão. Deu vontade, hein? É um estilo novo de dança? É um estilo diferente. É, vem. Não, deixa eu sentar ele lá que ele tava, vai. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó, entra hipnose. É bom, né? É gostoso, né? Bom perfume. É bom, né? Rapaz. Caramba. Saiu na rua. Bom, hein? Finalizou. Você é doido. É bom, é gostoso, né? Você veio com o que mesmo? Com a minha esposa. Ah. Então, só aqui, ó. Só senta aqui rapidinho, certinho. Olha lá pra sua esposa lá. Ah, espirrou. Nunca mais me cheire. Ô, irmão. Agora é sério, cara. É um novo estilo de dança? Novo estilo? Ô, Jorge. Você tava ali e segurou todo mundo. Ainda bem que você... Não é porque, se não... Se não, a galera ia cair aí. Cair, né? Você viu, né? Gostou também, lá do... Tudo bem? Tá, tudo ótimo. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? A segunda. A segunda. A segunda. Porta que eu seja. Não, você quer dormir então. Tá bom, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu tô com o pó hipnótico na mão, vou jogar na sua mão. Porra, não deixou nem eu explicar. Porra, não deixou nem eu explicar o gacete. Ai, meu Deus do céu. A galera tá boa, hein? É, tá muito... Eu vou nem...